Fala pessoal, hoje eu tô aqui com dois alunos aqui do nosso sub-20, sub-17, sub-20, o cara é 16, tá jogando sub-20, o cara é 17 e tá jogando 17, esse aqui é o Gustavo, esse aqui é o Geilson, o Geilson aí ele veio, bom, mais pra frente a gente vê isso aí, e bom, antes de a gente começar eu vou falar aqui sobre a lojinha do GA, se você quer ajudar a patrocinar esse sonho, olha a cara de pidão dos meninos, faz uma cara de pidão, pra eles virarem profissionais, eles moram aqui no alojamento, eles se alimentam desse recurso que vocês trazem, também pelo Torcedor Celeste, se você não conhece o Torcedor Celeste, olha aqui nas nossas redes sociais que você vai ver, não sabe o que é Torcedor Celeste, né? Passei não, explica pra gente aí. Então, Torcedor Celeste é o torcedor que quer fazer a fisioterapia que vocês fazem, psicóloga e tal, ele paga uma taxa por mês e faz umas tantas sessões, só que isso é muito barato, entendeu? É isso aí. Então bora lá, vamos começar. Você, meu filho, você é de onde? Eu sou do sul do Piauí, de Antônio Almeida. E você? Sou do interior do Ceará, a Brede Samba. Se minha cabecinha ainda engana. E aí, quantos anos tu começou a jogar bola? Rapaz, desde quando eu não me entendi por gente eu jogo bola. Assim, eu acho que na base dos 12 a 11 anos eu já jogava bola já. Mais profissional? Profissionalmente sim, depois eu comecei a focar mesmo, depois dos 14. E tu? Comecei a começar mesmo com 8 ou 9, mas pra viajar, se eu for focar mesmo, 13, 14. Massa. E aí, como é que vocês vieram parar aqui? Foi indicação. Não, eu tô dizendo, mas você tava lá na sua cidade, boinho jogando a bolinha aí. Eu já vinha viajando um tempo. Aí, e aí, tá onde? Rapaz, eu fui com o Bahia de Feira. Aí, voltei pra Recife. Aí, fiquei treinando na escolinha que tem aqui e depois eu vim pra cá. Eu fui numa avaliação que eu fui fazer lá no Barão de Grajaú, Maranhão. Tava em carro de boa e chegou a avaliação, vai ter uma avaliação lá do João Maradona, que é o que me indicou pra cá. O que me indicou pra cá. Aí, eu fui, eu passei nessa avaliação e estamos por aqui hoje. Massa. Antes de qualquer coisa, né? Nosso patrocinador, a gente acabou de almoçar, mandou a sobremesa. Pega a sua, velho. É, agora boa. Bom, então. Vai ter jogo hoje. Já que o pessoal, quando assistir isso, vai assistir depois do jogo, já vai saber o resultado. O que é que vocês esperam do jogo? Hum, porque é dois gols do pai para o baile. É o quê? É dois gols do pai hoje. Dois gols? Você vai entrar. Se tu não fizer dois gols, tu vai fazer o quê? Ah, eu não sei não. Não, eu vou postar aqui, pode falar. O que é que você vai fazer? Deixa eu ver. Não, dá uma ideia aí pra mim, que eu não dou ideia de nada. Até o final eu dou uma ideia. E você? E eu tô piorando, eu tô machucado. Mas não vai nem pro negócio. Assistir? É. Talvez, vá. E a Arena Potesia, o que é que vocês acham? Ah, a Arena que nós jogamos aqui. Aquele estádio, Zona. Aham. O estádio é bom, eu não vou mentir. É um bom, bom campo. Cheio de buraco, né? Parece a Béria. Um pouquinho, é ruim. Mas dá pra desmolar. E os juízes? Lembrando, aqui nesse canal a gente mete pra um juízo. Então pode falar uma brincadeira. Rapaz, juiz depende. Depende muito do time, joga contra a gente. Tem um que é bombadinho. Não vou dizer o nome, tá ligado? Já sabe qual é, né? Um bombadinho. É, aquela fera ali mesmo. Vocês nunca pensaram assim, errar um carrinho, pegar nas pernas dele, um negócio assim? Não, não. Acontece, né? Vai que... Em um momento ali, a pessoa fica com raiva, mas depois... Entendei que é futebol. Já foi expulso? Eu? Graças a Deus, não. E tu? Nunca também, não. Jogo, não. Valendo, não. Como assim? Eu tive vontade de ser anunciado. Jogo, jogo. Amistoso. Amistoso tu já foi? Não, eu também não. Eu nunca fui, não. Sem pelada. Pelada, já. Como é que o cara expulso na pelada? Ah! Não, você sabe que tem dano de grande, né? Não, que eu tenho que... É, é. Não, porque a dano de grande tá sendo menor. Não, eu não vou ficar por baixo, não. O cara sair... Aí você já foi expulso na pelada também? Não, eu nunca fui expulso, não. Eu já dei vontade. E aí, conta aí. Como é que a experiência tá morando aí? Tá morando aqui a quanto tempo? Você vai fazer seis meses. E tu? Rapaz, eu tô, acho que umas três semanas já, ou duas, não sei. Tô recente. E aí, tá gostando da faxinha? Rapaz, é bom. É bom. É só o ar-condicionado, que é no 16, rapaz. É brincadeira. Após, cabaleou com febre, os cabaleinhos no ar-condicionado no 16, rapaz. É brincadeira. Pera aí, qual problema? Hã? Pera aí, qual problema? Moça, chuva, ele no 16, é brincadeira, moça. Sabe o que tu faz? Cara do Piauí. Tu se agarra com o teu colega, tu vai pra dormir de conchinha e esquenta. Ah, meu Deus do céu. Tu e aquele outro lá? Cara do Piauí. Cara do Piauí, o lugar mais quente do Brasil. Tu é doido, rapaz. Não me reclamar de freio, tá ruim, tá não? Pra as meninas que estão assistindo, sabe o que é normal. Direto dentro da aljamento das meninas de conchinha um com o outro. Não, é só isso aí, tá errado. Não, é fica com ciúme, não. É só ideia aqui mesmo. Meu amor, você. Aliás, aliás, olha aqui pra essa câmera. Ele já falou que ele tem uma mulher em casa. Me espera lá. Aí você tá três semanas fora de casa e a sua mulher tá comportada. Com certeza. Aí você acredita. Oxi, rapaz. Olha aqui pra essa câmera. E se declare. Vai. Vamos lá. Faz teu nome, moleque. Eu chamo logo de amor, porque Nilânia é embaçado. Eu vou chamar assim. Amor. Sei que eu tô assim longe de casa, mas espero que vocês estejam me esperando. Com certeza vai estar me esperando. Ela assistindo a guerra com o outro. Por você, você já fez muita coisa pra mim. Eu também já fiz muita coisa pra você. Então, eu acho que Deus colocou nós na vida do outro. Pra nós seguir juntos, independente de qualquer dificuldade. E lá no futuro vai ser só história. Isso aí. Te amo. E você, que não é amarrado com a mulher. Eu não. Olha aqui pra câmera e faz só propaganda. Tem propaganda não. Faz só propaganda, meu filho. Ai, pide a mulher. Meu nome é tal, tenho tantos anos. Meu número é tal. Meu Instagram é tal. Meu nome é Gustavo. Tenho 16 anos. Meu Instagram é Gustavo Martins, underline 06. É. Não, moleque. Quando vê a nossa mãe, tem macho lá. Não. É, moleque. Mostra o direct do homem pra ver. Não é bagunçado. Mostra o direct do homem pra ver. Aí nunca só pode comer, né, Gui? Pode, meu filho. Só você tá esperando o quê? Só você tá perdendo tempo aí. O que você acha do sorvete? O que? Sorvete? Hum, o que maravilhoso. Depois do almoço, né? É bom. Tinha esse outro. Você já foi na Pernamburger, aqui do lado? Não. É, aqui na frente, pô. Nossa patrocinadora. E é? Ah, é. O menino do cara, né? Eu pedi algo, mas faz tempo. E é, o que você achou? É bom. É de lá, é sorvete. Gostoso. Hamburger da Copa agora. Mas quando eu cheguei, eu fui lá. Rapaz. Aí você faz o quê? Você pega o seu dinheiro? Você não gasta mais com a sua mulher, né? Que nem mulher, você tem mais? Oxe, deu sim, mas rapaz. Tem que deixar o da mulher no finalzinho do mês. Tem que ter, tem que ter, né? Ela assistindo isso. Hum, o quê? Assistindo o quê? Isso aqui com o quê? Com o outro, não. É doido não. Irmão, conta uma resenha do alojamento aí, pra gente poder pesar na ideia de... Uma resenha do alojamento. Aparece a resenha do alojamento. Até agora é só duas com o seu cabelo. É só da condicionada aí. Não, não. Uma resenha do alojamento, porque semana que vem eu vou trazer outros dois aqui do alojamento. Eu já até sei quem é que vai ser. Eu quero ter uma resenha pra... É, o Rosé aí e assistente social Davi. O dono do quarto ali, não tem como não. É o Davi, o presidente e assistente social da Rosé, porque não tem condição não. O menino ali, rapaz, se puder dormir, não é no ar-condicionado. Aqueles ali, dormia. O Davi dorme debaixo da ar-condicionada e reclama de calor, rapaz. Não tem como não. Aqueles homens ali... Se ele for pro Piauí. Rapaz, eu for pro Piauí. Não passa um dia, rapaz. O cara daqui já trabalhando e... Ele nunca pegou na enxada no Piauí daqui. Rapaz. Desse jeito. A gente tava pensando que dá umas enxadas pra vocês, pra vocês limparem o mato aqui e volta. Rapaz, depende da diária, velho. Depende da diária. É, é bom que treine os músculos, né? A minha se quiser colher ruim daquela cama é 70 conto. É o quê? A minha se quiser colher ruim daquela cama. É o quê? Se quiser colher ruim daquela cama, ele é 70 reais. Se quiser também, eu tô preocupado. E aí, escola? Como é que tá indo na escola? Tô bem. Semana de prova. E aí? Tá fazendo prova de quê? Hoje fiz prova de... Aí quer dizer que você tem prova amanhã e tá aqui fazendo podcast. É, também. Tá vendo, por exemplo? Que coisa maravilhosa. Isso é, gente. Tem que tá preparado pra tudo. Tá certo. Tem prova de quê amanhã? Amanhã é... Ciências... Geografia. Vamos lá. Eu? Não. Opa. Qual é a capital de Goiânia? Bixi, mano. Capital de Goiânia? Eu por fora de Goiás. Não, não estudo essas corras não, amigo. Goiânia é a capital, por. Goiás é o estar. Eu não errei. É, dá certo. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Quem nasce no Rio Grande do Norte é... Como é? Quem nasce no Rio Grande do Norte é... Rapaz, ele é que tá me dando o negócio. Você tá rindo demais, amigo. Ah, já me volta aqui. Eu acho que tu não sei não. Qual é o nome do Rio... Que Rio? Que atravessa o Nordeste. Ah, só se faz isso. Lá tem Rio. Papai, tá rindo? Lá tem medo. Não é não. Qual é o estado onde se morre de mais bala perdida? Hã? Se morre? É. Aí... No Rio de Janeiro, né, meu filho? Dá pra porra disso. Não sei se é verdade não. Eu não moro lá. É, vai aqui, né? É só a história. Sim. Aí você deprota mais o quê? Só acabou já. Hoje eu fiz três provas já. E as notas, você é quando? Sexta-feira. Segunda-feira, sexta, eu passei. Semana que vem eu te graduo pra você, Gui. Pra nota. Se você quiser dizer suas notas. Vou dizer. Então tu faz jogo. E tu? Rio, eu até me dei. Rapaz, eu saí de lá e dizem que tinha terminado. A escola tinha me liberado lá. Eu esqueci de atribuir minhas notas. O 0-6, eu até me estudo. Oxi, mas rapaz, isso foi de nada de uma série. Felizinho demais. Pera aí, como é que é? Chegou no ensino do meio lá de mantelo a situação, mano. Eu saí de lá e dizem que eu tava terminado. Aí agora é só faculdade. Que faculdade? Faculdade da bola, mano. Vai fazer que nem rosear, né? Com o plano A mesmo com o plano B. É. Espero que descesse. O plano A não dá certo. Não. Isso é errado. Esse negócio não dá certo. Tem que dar, pô. Tem que não vir nem o Dida ali. Só carregando bola aí. É futebol, não é negócio não. Mas se fosse fazer uma faculdade? Ah, sim. Alguma coisa. Qualquer coisa. Nem que tu tenha curiosidade. O que pode fazer? Não tem, não. Não tem curiosidade, não. Não tem nada na cabeça. Mas tu, antes de jogar... O futebol, o futebol não dá certo. E aí? Ah, eu... Eu desmei. Que mei? A diária. Até eu aí estudava day trader. Antes de eu começar a vir pra cá, eu estudava day trader. A minha meta é... Estudava o quê? Day trader. Como é que mexe com a operação de bolsa de valores? Ah, sim. Legal, legal. Eu estudava isso já. Focado mesmo, assim. Pensava em isso aí. Aí, a cumpreceu a bola. Aí, quando eu receber o salário aqui, já vai investir. Pai, confia em Deus. E você, meu filho? Qual é o seu plano? Rapaz? Não vai dizer que é o mesmo que o plano A, viu? É, mas se não der certo, rouba a área da educação física. Fazer... Vai virar treinador, né? Também. Que bom. Um treinador de seguião, personal de treino na academia. Maria. Também, só vai ficar agarrado nas mulheres. Eu tô ligado na ideia dele. Ah, ele tá ligado na educação física. Ah, ele tá ligado na educação física. Ah, eu também. Ah, Gustavo. Os caras se entregam. Não, não dá certo nesse sistema. E aí, vocês estão jogando agora a Copa Pernambucana, né? É. Como é que tá a Copa? Bem demais. Mas meu time tá bom. O Sub-17. O Sub-17. Ganhou? Ganhou o quanto? Um a um, empatando o Oga. Matou o quanto? Um a um. Ou, zero a zero. Foi lá na... No Oga da República. E tu? Sub-20, né? Aham. Ganhamos de 4x1. Último jogo e... Também? Vamos pro fight hoje. Tigo derrubado da miséria. É doido. É mesmo que bater o cachorro morto. Não, mas a gente não pode tirar o mérito. Nós treinamos todo dia. Treinamos todo dia. É verdade. A bola não entra só no gol, não. O primeiro gol. Eu nem consegui gravar. Tão rápido que foi. É. Mérito para nós, né? Pegou o lasso do Caio. Caio lá amassando. E você joga em que posição? Eu, centroavante. E explica aqui, pra quem não entende aqui nessa câmera. O que é que o centroavante faz? Essa? É, pode ser nessa aqui. Fala. A parte geralmente o centroavante é um dos jogadores mais cobrados dentro de campo, porque o jogo já é difícil de criar situações de gol. E a bola que for tem que fazer, entendeu? O centroavante é como um atirador mesmo. Essa bola é uma vez que você faz isso mesmo. Nem sempre marca também e vai buscar a bola. É o meu campo. O meu campo fala o quê? O meu campo é o prato que é o meio do coração do time. É verdade. Se o meio do campo não jogar, o time não joga não. Certo. Se ele é o centroavante, ele fica no meio do campo, né? Não, ele vai pra dentro da área aí. Ah, tu fica na frente. Isso. Então tu fica atrás dele no meio. Os passes que ele vai mandar é pra mim, né? No jogo. Os passes que ele vai mandar é pra mim. Aí você que tá na frente dele recebe... Não. O passe do jogo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tava pensando errado aí. Pegou o Edmina. Caramba, dormindo com o Macho há três semanas. Já tá assim, ó. Do céu é, abo. Esse cara quer me botar contra minha mulher, rapaz. Mas é, o meio é faz o quê? Tu recebe a bola, passa pra ele. É. Pra ele, pra quem tiver livre. Meio, o campo pode segurar muito a bola, não. Dominou um, dois toques. Sai jogando. Mas pra quem é que tu toca? Quais são as opções que tu tem? Tu tem ele que é o seu trabalho? Rapaz, assim... Só tem ele? Não, o intuito é jogar pra frente. Quem for passando lateral, um atacante, ele... Até o goleiro se passar. É, se passar, se você joga pra trás, foi obrigado mesmo. E aí, se o Sub-20 jogasse contra o Sub-17, quem ganhava? Rapaz, você pergunta, rapaz. Ninguém ganha, não. Aí é jogo pau pau. Os outros... Tá, ele tira os dois últimos amistosos que teve. Qual? 0x0. 17 contra 20. A gente chega lá ainda. 0x0, os dois jogos que teve. Sub-17 contra o Sub-20? Sim. Jogo amistoso não, coletivo. Ninguém pode chamar de amistoso, que é um grupo só. Ah, tá. E aí? 0x0. 0x0, porque quer dizer que os dois times estão bem equilibrados. Bem-monia. Tudo bem-monia. E tu ainda não tinha chegado não? Não. Aí quer dizer que se fosse contigo... Oxi, faz essa bola chegar em mim. Ou é goleiro alto? Se chegar não, tem que correr atrás dela. É, eu vou buscar também, tem ouro. Irmão, ainda quero uma resenha pro downloadamento, pra perder a ideia de alguém. O aconicionado, olha que os caras aconicionados que a barra sabe. É, fala dela aconicionado. Bala aconicionado, pronto. Eu tô pensando pra colocar ventilador pra vocês. Ventilador? É. Pai não, deixa o aconicionado mesmo. Só acumulado. Bota o ventilador pra lá. Não, é melhor que os caras aconicionados mesmo. Não, deixa o aconicionado mesmo. Não, deixa o aconicionado mesmo, pô. Mas não diz, esse é brincadeira. Olha. Não, mas aqui tá de boa. Aqui é grande. Aqui é só uma horinha, mano. A noite todinha. Mas depois que o cara fecha o olho, o cara não sei mais nada não. É, o bestinho, ele até fecha o olho e sofre, mano. Não fui desse. Fiz alguma coisa contigo quando tu chegasse aí, nós vamos. Não, não. Graças é doido, não. Mas você ainda não tem nenhuma pegadinha não com o novato? Não. Podia desenvolver, né? Vamos começar agora, depois que eu cheguei. Vamos começar agora. Pois é. Decigi. Aí você tá jogando com 16 anos no sub-20. O menino aqui tá ralando pra chegar no sub-20. E você acha que tudo certo? Oxi. Nem todo mundo é a mesma sorte. É verdade. Diga aí. É verdade, tá errado mesmo. Né? Fala bem quando a gente precisar. E quando a gente precisar, eu desço, entendeu? E quando a empresa lá em cima, ele sobe, né? Eu desço pro 16, ele sobe pro mid. Eu moro pra ter vindo tu e o Rosial, pô. Eu queria ver a zé aqui. Vai entrar no tapa aqui. Semana que vem eu vou trazer. É brincadeira, Rosial. Semana que vem eu vou trazer você e o Rosial. Rosial é gente boa. E você e mais alguém. Pra você contar a sua nota. Rosial é gente boa. Só que corralou comigo, é covarde. Ah, fica doente aí, não. O boné é hoje, o boné é amanhã. Eu não tô maluca, pô. Eu, com febre, o cara brigando pra o Bolsonaro ficar ligado. E é porque é assim, ele tá sozinho do lado. Sozinho do lado. O Bolsonaro só pega nele. Se desligar, tinha só o nosso lado ligado. Ninguém assim. Mas não. Aí eu me zaguei. Não, eu pensei em desligar nada não. Eu aguento aqui. Mas também tô torcendo lá. Pra Deus nunca falha. Porra, velho. Não sei o que vai fazer alguma coisa pra sua mulher. Não, não, tá de boa. Eu vou botar pro Gustavo aqui. Não, tá tranquilo. Você quer arranjar uma mulher? Rapaz, pretendo. Mas no momento... A chance é essa, viu? No momento agora não. 50% e 3% do nosso público é feminino. E aí, Gustavo? Tô sabendo desse sistema. Então, fale aí, meu filho. Pra as donas de casa. Pra as senhoras. Não, agora não. Meu foco é outro. Esse cara é moleu. Meu Deus do céu. Parfite. Esse cara é fora. Meu foco também é outro. Mas minha mulher também tem que estar junto. Se isso for em direto. Não, em direto não. Por quê? Jamais. Ah, e tu falando mal do cara? Não, eu tô falando mal do cara não. Mas ele cada um tem seu foco. Ele tem dois focos. Eu não. Não é só um. Não, meu é só um. Aí quer dizer que se a mulher não é mais importante que o futebol. Rapaz. Ele tá botando tudo por favor. Mas esse cara ele é... Ele tá colocado tudo por lado aí. Não, não é isso não. É resenha, é resenha. É isso mesmo, é resenha. Meu irmão, aí vocês já almoçaram. Vieram aqui tomar a sobremesa. Vieram com essa farda. Vamos bichar a farda. Pronto. Quer ir falar mais alguma coisa aqui? Deixar alguma coisa registrada. Já tá bom, né? Sua declaração e sua vitrine, né? É, claro. Então tá bom. O podcast foi rapidinho, mas qualquer dia eu vou juntar. Você e o Rosiá. Pronto. Vai ser duas horas de tapa aqui. Chama o segurança pra ficar ali fora. Qualquer coisa, nós chamamos ele. Vai ficar no meio de vocês. Melhor ainda. Pra não criar calça. É, começa a vender. Eu tô no segurança e ele. Meu irmão, vai encerrar aqui. Muito obrigado por terem vindo. Valeu. Vai ter jogo mais tarde pra vocês não se lesionarem aí no frio, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Esse foi mais um podcast. A gente recebeu aqui o nosso menino de alojamento. A gente vai começar a trazer aqui os meninos que dormem aqui, os que jogam. Fazer uma resenha. Pegar os que não se dão bem pra gente resolver aqui as questões, né? Ah, não tem. Não tem essa questão, não. Não, não tem essa questão, não. Essa música é bem difícil. É, são só os dois lados. Não sei nem. O presidente... Eu vou fazer sabe o quê? Pra vocês deixarem o conteúdo da consenada aqui, ó. Vixe, melhor ainda. Vai voltar só porque a gente vai ficar comandando esse controle lá. Pronto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. Valeu. Fica aí que tem trafato vocês. Tchau, tchau.